E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esses lacinhos com botõezinhos infantis. Vou mostrar os modelinhos para machinho, que são esses que estão na latifa, e também os modelinhos para fêmea, que são esses que estão na larinha. Espero que vocês gostem, quem fizer não esquece de mandar para mim a foto lá no grupo Dicas da Mima no Facebook. Vou ficar muito feliz em receber. E compartilhe nas redes sociais, às vezes algum amigo também, amigo que quer fazer. É bem simples. Então vamos lá para o passo a passo. Aqui estão os botõezinhos infantis. Esses modelinhos, eles podem ficar em qualquer posição que não tem problema nenhum. Então são bem simples de fazer. Esse outro modelinho tem que ter uma atenção maior, porque como é um carrinho, ele tem que ficar na posição certinha. Se ficar torto assim, vai ficar feio. Então tem que ficar assim. Mas também é bem simples. Qualquer um deles é bem simples de fazer. É só ter atenção mesmo para poder ficar na posição certa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elastiquinho. Esse que eu uso é aquele de dentista, mas pode usar o de cabelo, aquele para fazer trancinha. Qualquer um dá certo. Eu vou dobrar ele, para conseguir passar aqui por dentro. Vou passar por dentro desse buraquinho aqui do botãozinho. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, segurar, puxar essa ponta e colocar por dentro da outra. E depois é só esticar aqui. Vai dar como se fosse um nozinho. É bem simplesinho mesmo de fazer. Vou fazer com mais um para vocês conseguirem ver melhor. dobrar a pontinha. Passar aqui por dentro desse buraquinho. Depois que eu passei, vou segurar as duas pontinhas. Colocar uma por dentro da outra. e esticar para dar um nozinho. E está pronto. Bem simples mesmo. Esse daqui, como o elastiquinho tem que ficar na posição certinha, para o carrinho ficar certinho também, quando você colocar na cabeça do seu cachorro, nos espelhinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a linha. Dobrei a linha no meio aqui, ó. A linha comum de costura mesmo. Dobrei no meio só para ficar mais resistente. Eu vou passar a linha por dentro desse buraquinho. Agora eu vou pegar o elastiquinho. Colocar aqui na linha. E vou amarrar. Só isso. Vou dar uns três nozinhos e o elastiquinho já vai ficar na posição que eu quero. É bem simples também de fazer. Aqui. Mais um nozinho. É legal. Sai bem baratinho esses lacinhos. E são muito bonitinhos. Você pode escolher o modelo que você quiser. Época festiva, Natal, Ano Novo, Páscoa. Sempre tem alguns botõezinhos especiais. Então, você pode escolher também para épocas festivas. Para usar o ano inteiro. Aqui. Então, aqui o elastiquinho ficou na posição certinha. Pode fazer também dessa forma. Aí vocês escolhem. O que vocês acharem mais fácil. E olha que belezinha que fica. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar seu curtir. Compartilhar nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.